Alô! Hoje eu vou falar sobre produção musical e sobre um problema que acontece constantemente quando uma banda resolve entrar no estúdio com um produtor musical. Segura aí que eu já volto. Deixa eu falar uma coisa importante pra você, produtor musical ou artista que tá procurando um produtor musical pra entrar em estúdio, pra gravar um baita de um produto. Esse é um momento importante, né? Que você tá querendo realmente levar a sua carreira pra um estágio acima, você tá economizando há um tempão o teu dinheiro pra produzir uma puta faixa ou um EP ou um álbum e aí você começa a pesquisar os produtores. Eu já fiz vídeo aqui no canal dando algumas dicas de como você escolher esse produtor musical de acordo com o teu trabalho e num momento específico que você tá fazendo isso. Hoje eu vim aqui falar de um problema que acontece muito, principalmente em bandas, porque não necessariamente uma banda boa é formada por músicos incríveis, concorda? E se a gente for pegar o rock nacional, mas o movimento punk, que eu amo pra caralho, assim, cara, ninguém tocava muito. Ninguém. Mas eram bandas que juntas causaram verdadeiras transformações. E muita gente diz, assim, que seria da Legião se ela tivesse ido ser produzida pelo Liminha. Sempre que eu faço essa pergunta pra pessoas que estavam ali, né, no entorno daquela história, falam que não teria a Legião Urbana se tivesse existido o Liminha no caminho, porque o Renato teria saído do estúdio. E assim ele fez com alguns produtores até encontrar o Mariton Bahia, que olhou pra aquilo ali e falou assim, opa, peraí, coletivamente isso aqui é um negócio muito sério. Uma banda entra em estúdio e aí tem um integrante que não é bom. Ou às vezes até mais que um integrante que não é tão bom assim. Só que quando a gente entra no processo de uma banda, superficialmente, um olhar raso, é isso que a gente enxerga. Quem toca melhor, quem não toca. Mas tem uma história antes daquele momento em que o artista entrou no estúdio com o produtor musical. E muitas vezes é essa história anterior ao ponto onde você, produtor musical, entrou no processo. Porque às vezes aquelas pessoas são não certo porque existe um cara que às vezes é o que toca pior. Ó, às vezes o músico mais limitado é o que tem as ideias, é o que tem uma visão de mundo diferenciada ou que tem o talento de traduzir essa visão de mundo que vocês, como banda, compartilham, mas que é aquela pessoa que consegue, tipo, canetar, botar no papel. Ou às vezes aquele instrumentista que nem é tão bom é o melodista, que vem com aquela ideia que faz tudo fazer sentido. Às vezes esse instrumentista, que é bom pra caramba, é aquele que é o único substituível. Isso não é raro. E eu tô vendo esse vídeo porque o que que acontece? Seres humanos são vaidosos, nós somos vaidosos. E às vezes num processo criativo coletivo de uma banda, no início ainda da carreira, quem estuda mais, quem toca mais, quem é mais dedicado ao instrumento, se sente superior ao outro que toca pior, que se dedica menos ao instrumento. Mas quem disse que montar uma banda necessariamente quer dizer querer ser um instrumentista profissional que no futuro seja capaz de tocar com um Caetano Veloso da vida ou com o Gustavo Lima, aquele cara que vai tocar muito. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, sobre essa diferença entre essa pessoa que começa a tocar um instrumento e quer ter uma banda pra se expressar. Nem toda banda é formada de cinco pessoas que querem ser instrumentistas, necessariamente, caso aquela banda não dê certo, eles vão tocar na noite, vão tocar com o artista ou serão músicos de estúdio. Não! Aliás, é bem comum você ver várias bandas que um integrante sai antes até da banda estourar porque as pessoas se juntam por uma outra história. Por querer estar junto, por querer construir um sonho juntos, porque tá de saco cheio do que tá acontecendo. Se você for ler a história do movimento punk em Nova York, é isso. Pessoas que não se sentiam pertencendo a absolutamente nada e queriam fazer arte, se expressar, colocar a arte pro mundo, mudar o que tava acontecendo ali naquele instante. E aí, bandas lendárias que transformaram uma geração e continuam ditando moda até hoje. A gente vê muitos artistas, hoje em 2021, ainda se referenciando na estética daquela galera lá dos anos 70, dos anos 80. Então, a gente tá falando de coletivos que não eram individualmente geniais e que se encontrassem um produtor que chegasse naquele processo ali, apontando dedos, desunindo a banda, não entendendo que aquele coletivo funciona exatamente por conta daquelas pessoas. Tem bandas que quando um sai ou morre, a banda acaba porque aquela pessoa era o elo entre duas partes de um trabalho. Ele era a interseção daquelas pessoas, ele era importante na decisão, ou ele era o elo com o mercado. A pessoa que conseguia entender o business daquela história. A pessoa que simplesmente conseguia botar no papel o que era aquilo, o que conseguia fazer com que aquela banda cumprisse metas, tivesse disciplina. Esse é um coletivo de pessoas que a gente costuma chamar de banda. Então, o que eu digo pra ti é o seguinte, se você for artista, seja você o problema da banda, entrou no estúdio, você é aquele cara que não sabe tocar direito, tem dificuldade de tocar no tempo, ou que tem dificuldade com afinação do instrumento, ou qualquer outra limitação, eu acho que você tem que se colocar pra tua banda e falar assim, olha, eu sei que eu tenho minha limitação, mas eu queria muito tentar gravar o meu disco. Eu sei que talvez vai atrasar um pouco o processo, mas eu peço pra vocês que vocês me deem esse tempo. E aí a banda unida tem que chegar pro produtor musical e falar, olha, cara, a gente sabe que esse mesmo da banda aqui tem mais dificuldade do que os outros, mas ele é muito importante. A gente queria muito que ele tentasse gravar. Se não der, a gente vai arrumar uma outra solução. É óbvio que, por exemplo, se for o baterista, a pessoa mais verde da banda tem a dificuldade de tocar no tempo, de tocar no clique, de tirar um puta de um som da batera. Fica um pouco mais complicado, né, porque se o batera tá frouxo ali, tá fora do tempo, vai ser muito complicado. Mas mesmo assim, eu conheço bandas, inclusive famosas, famosas em processos que eu participei ou que eu fiquei sabendo de uma fonte segura que se deixou o baterista tocando por 20 horas, 30 horas até saírem as bateras. Porque aquela banda unida entendia que era importante que aquele cara fosse ali e fizesse o seu trabalho, levasse o tempo que fosse levar. Óbvio que isso tem custo, então tudo tem que ser conversado. Aí existem outras possibilidades que eu acredito que possam trazer benefícios pra uma banda. Então, por exemplo, eu já contei isso num outro vídeo, mas você pode trazer um músico pra estar ali junto, acompanhando aquele integrante que não tá tão preparado pra aquele processo de gravação. Então eu já fiz isso, eu tinha um batera que eu via que inclusive dentro da banda era o cara que tinha mais vontade de ser músico mesmo. Tinha várias bandas e já tocava numas gigs. Ele vai ficar bom. Se bobear, já está bom hoje em dia, já é um batera pró. E aí eu falei pra ele, vem cá, cara, tem partes que a gente não tá conseguindo fazer mesmo. O que você acha se eu trouxer um brother que eu amo pra caralho pra te ajudar nessa gravação, desde trazer o instrumento, mostrar como que se afina um instrumento pra gravação, como que se troca as peles e etc, 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 pra te mostrar ali junto com o meu sócio o processo de microfonação. E aí as partes que você não conseguir executar, ele vai estar ali do teu lado ou pra te ajudar a você executar melhor ou pra de fato ir ali fazer um overdub e resolver aquele problema. Como você pode ter essa pessoa sendo guitarrista que vai trazer mais de um amplificador, guitarras, efeitos e ensinar esse guitarrista que talvez não toque tão bem assim a, tipo, evoluir. Fazer o que der pra fazer, mas também aprender com aquela pessoa. E eu posso dizer uma coisa pra você, artista, tá? Pra você, banda. Eu, quando eu comecei a produzir, eu sempre toquei baixo, mas eu nunca me arrisquei porque era um instrumento que eu usava pra me expressar através de uma banda. Ele não fazia muito sentido pra mim como instrumento de trabalho. Eu não tocava bem a ponto disso e nunca quis também. Mas, quando eu via os baixistas que eu sou fã de moleque executando ideias que inclusive eu dava também porque uma coisa é você tocar e outra é você ter a ideia aqui, né? E aí o que eu fui entender produzindo é que às vezes eu consigo pedir pra um baixista gênio uma ideia que eu até faria, mas me levaria há muito tempo e eu não faria tão perfeito. E aí você chama o baixista que você sabe que tem a ver com aquilo que você tá pensando e você olhar um Dunga tocando, um Dade, um Gastão, esses caras são fodas, o André Carneiro, um monte, né? Eu já trabalhei com muitos baixistas aqui. Às vezes você olha a mão do cara e você fala assim, olha só, bicho, não é assim. Você entende, saca? a pegada, você entende o processo de pensamento e quando você chama muitas vezes, você começa a ver que a pessoa também tem seus truques e que você pode ter aqueles truques ali também. Então, às vezes, um profissional nesse nível chega no processo de uma banda se ele chegar de boa sabendo que o artista é você e aí isso vai depender muito de vocês como artistas unidos porque às vezes o clima fica escroto e aí essa é a oportunidade que o que toca bem fala, tá vendo? Não é isso, gente. Não é. A gente tá falando aqui de um processo genuíno de uma união de pessoas que querem ter uma carreira artística juntos. E se um produtor otário chegar, como já aconteceu comigo, e querer desunir as pessoas, o cara tá se cagando pra vocês. Ele vai estar ali, vai receber o dinheiro dele e aí tem gente que é mesmo desagregadora, você desagrega onde esteja e causa mal-estar entre os integrantes ou então quer gravar um instrumento com outro músico e não quer nem que você esteja no estúdio pra você não dar opinião. Tem pra caralho isso. Isso não é tão incomum assim e você, integrante da banda, tem que se proteger porque isso só vai acontecer se a banda for frágil como coletivo. E se você for o produtor que entrou nessa banda que tem esse desnível mesmo, assim, técnico e que eu sei como produtor que dá um baita de um trabalho pra gente trabalhar com um artista que é muito verde, você também tem que chegar nesse ambiente e falar assim cara, como que eu posso entrar aqui somar, conseguir tirar o melhor resultado possível dentro de um processo que vai ser decidido em comum acordo e que, em primeiro lugar, que ele seja saudável porque quando um artista entra no estúdio é um momento muito especial pra aquelas pessoas. Não necessariamente pra ti, como produtor é tão especial assim porque é mais cotidiano. Você já fez isso mais vezes. Então, quando a gente pega um processo de uma banda em estúdio que muitas vezes as pessoas estão juntando dinheiro a um tempão ou as famílias estão juntando a um tempão e esse processo vira um processo de frustração individual, coletivo pô, cara, não faz o menor sentido. Nenhum som se é do caralho, saca? O babaca do produtor que eu trabalhei ele achava que foda-se. Ele tava prezando pelo som final. E os seres humanos ali? E como aquela banda sai desse processo e reinicia dali pra frente? Todo mundo fodido de cabeça. A banda desunida, várias sementes do mal que foram plantadas ali. E eu tô falando aqui de um produtor musical mas pode ser um IR de uma gravadora, um empresário. A banda tem que estar unida. Porque por mais que você seja o músico brilhante que acha que é a cereja do bolo às vezes você é o único que é substituível. E você, músico, que toca o instrumento só porque você quer ter uma banda quer se expressar quer mudar o mundo você pode ser a pessoa mais especial daquele coletivo. Então a gente tá falando de equilíbrios muito, 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 muito sutis. E é muito difícil pra você como produtor entrar ali e entender de cara e começar a querer botar o dedo nas coisas e mudar aquilo que às vezes tá dando certo, sabe? Mas também se essa banda for um projeto de vida de todo mundo no final desse processo quem também toca e estuda e é comprometido com o que faz tem que virar pra aquela pessoa que deu trabalho e fala assim olha, tudo bem você não quer ser um musicista virtuoso mas a gente quer que no próximo disco você chegue bem mais maduro como instrumentista. Acho que é justo é profissionalismo isso. Mas o importante é que a banda se mantenha saudável e a palavra tá na moda, né? Mas eu acho que ela deve estar mesmo na moda. Quando a gente chega num processo como esse a palavra tem que ser empatia tem que ser generosidade com o outro. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!